Estamos tendo mais uma vez no meio de Cabo Frio, com boas notícias, lançamentos de projetos para incentivar o turismo que amola a economia em nossa cidade. Antes, porém, agradecer a todos os apoiadores que estão aqui, associações de Cabo Frio, com alguns públicos, parceria de Cabo Frio, com os vereadores, parceiros também de Cabo Frio, com as suas unhas de clube, aeroportos, Aimeira, BNU, Bódera Clube, São Pai Lácteos, Vila Lácteos e outros parceiros que estão aderindo ao projeto. Então, ao longo desse encontro, a gente vai comentando. Primeiro, o projeto começou com o Remarque. Toda vez que eu passava de Remarque, eu via um M assim, eu entendi a escrita. Renato Marques de Marinho. Parece que tem uma história, a gente conhece o senhor Renato há muitos anos, ninguém queria padaria, o senhor Renato falou, eu vou fazer padaria, e virou um ícone na região. Senhor Renato, por gentileza, pediram uma salva de palmas. O senhor Renato, por 50 anos de Cabo Frio, outro dia comentando aqui com a Mélia e o senhor Renato, vou fazer, vou tocar o projeto, depois eu vou viajar de novo pelo mundo, mas antes a gente vai deixar esse projeto encaminhado. Cabo Frio, sempre o melhor destino. Uma ideia que nasceu lá atrás, já já ele vai explicar, e que hoje toma-se realidade graças ao apoio de todos os senhores que aqui estão. Presidente da Sessão de Atéis de Cabo Frio, Minha Arnaldo, por gentileza. Paola Martins, secretária de Turismo de Cabo Frio. Ana Cláudia, Ana Cláudia, Obrigado. Adorei a história do projeto, passou a bola para o André, agradecer, toma conta disso, com muito cuidado, está aqui o André, obrigado pela presença, agradecer a imprensa, os colegas da imprensa, a de Duna Zé Feio, agora com a nova programação, está aqui os diretores da rádio, obrigado pela presença, o projeto Tear, que é um projeto grandíssimo, o pastor Paulo Domingos está aqui, o Paulo Pimar Gomes, obrigado pela presença, Fernando Luiz Cardoso, primeiro, secretário, há vários anos da Prefeitura, conhece como ninguém, e hoje está candidato a prefeito para o Partido Novo, Rafael Silva da Milhom, obrigado pela presença, Vinícius, secretário, adjunto de governo de Campo Frio, Marcos Simas, do Comércio Perú, Obrigado pela presença, se faltou alguém aqui na lista, depois eu vou lá colar de novo. Seu Renato, o senhor sempre diz o seguinte, a gente conhece há muitos anos, porque, claro, todo mundo conhece o senhor Renato, mas tem as particularidades, né, o senhor Renato foi candidato a prefeito, me deu a sua oportunidade, e sempre diz o seguinte, nunca desista daquilo que você quer, seja até em contas, insista, insista, que um dia vai chegar. Chegou, senhor Renato, por gentileza.